A gente mostra a arara que foi feita aqui ó, que o prefeito fez né, e a garça também, vamos dar uma olhada o que vocês veem aqui, aqui, a garça, que bonito hein gente, a arara garças, a arara A garça né gente, vamos dar uma olhada aqui, estamos na praça aqui ó, pracinho de arara garça, praia ali embaixo, muitas crianças brincando aqui no parquinho né gente, muita gente no parquinho brincando É isso aí, vamos para o próximo vídeo agora São muitas famílias aqui né, a gente curtindo aqui a temporada Muitas famílias É isso aí, vamos para o outro lado, vamos lá em Barra do Gastos agora, ok, bastante, abraço todo mundo aí, Antônio Guilopes, que não